Tem uma ralada aqui, ó. Ih, aí, potinha, pá. Ih, mas... Qual é, puxão? Qual é? Ô, puxão. Gosta aí, gosta aí. Gosta aí, puxão. Basta aí, tá filmando, sabe o quê? Tá filmando o quê aqui, irmão? Ih, qual foi, parceiro? Senta aí, senta aí no chão. Senta no chão. Qual foi, vizinho? Qual foi? Qual foi, vizinho? Bota a mão na cabeça. Qual foi, vizinho? Tá fazendo o quê aí? O que que tu tá fazendo aqui? Pega aí. O que que ele tá filmando aí? Qual foi, vizinho? Sou eu, pô? Sou eu que tô filmando, pô. Tá doidão? Qual foi, vizinho? Tá filmando o quê aí, irmão? Ué, vizinho, qual foi? Ela tá gravando aqui, pai. Fala contigo, rapaz. Bota a mão na cabeça. Bota a telefoneia. Paga isso daí dele. Eu tô gravando aqui, pô. Paga isso daí dele. Não vem fazer gracinha aqui, não, hein. Tô te falando, hein. Tu ouviu? Tá na casa de quem? Tu tá com ele? Vai lá, então. Vai embora. Vai lá, para de ficar fazendo coisa aqui. Aqui não tem que ficar filmando nada, não, rapaz. Bora. Posso executar a missão? O que é isso, mano? O que é isso? Calma aí, cara. O que é isso, cara? O que é isso, mano? O que é isso, cara? Relaxa. Calma aí, mano. Calma aí, mano. Calma aí, cara. O que você está gravando? Estou gravando Vamos lá! O que você está fazendo? O que você está fazendo? Vamos lá, estou gravando Estou gravando Está gravando a câmera Está gravando Está gravando uma pegadinha Está gravando uma pegadinha Uma boa O canal Zotaia e Dobleza está gravando uma pegadinha Isso aí Caraca Olha isso aí Foi mal aí Você é maluca? Agora ele está arrumando um programa para ouvir os vozes Foi mal aí Cuidado aí Não tem nada, mas parada Tu achou bonita essa margem Parece o Diego O que é isso? Aí ó Galera aqui ó Estou fazendo um ótimo serviço aqui na área Tá? Viu aí? Não dá bobeira não, hein? Ó Escreveu, não olhou Valeu Caraca, Fabio Eu tremei na base agora, hein? Tremei na bola, hein? É É Você vai entender, né? Vem ver Olha aí Fala aí chefe Beleza Acabei de chegar aqui agora Tranquilidade Tranquilidade, né? Pô chefe Estão olhando pra mim Estão olhando pra mim de cara feia Sabe que cara feia pra mim é fome Tá ligado? Não tem esse problema de cara feia Não tem esse problema de cara feia Tá ligado? Estão olhando pra mim bem sério Bem sério, chefe Falou pra mim qual foi, chefe Falou pra mim qual foi Chefe Calma aí mano Calma aí 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 Pô, desculpa aí, cara. Pô, é pegadinha, eu tô gravando lá, na moral, cara. Pô, na moral, relaxa. Calma, calma aí, mano. Relaxa aí, cara. Fica calmo, pô. Chega aí, câmera. Chega aí, pô. Calma aí, pô. Calma aí, pô. Câmera aí, cara. É zoeira, pô. Relaxa, pô. Foi mal. Pô, eu sei que é perigoso, mas... Desculpa aí, pô. Pô, tem canal aí, pô. Não tem canal? É, não é grande, não é... Pô, desculpa. Desculpa aí. Pô, tá vendo? A gente tem canal, a gente tem que, pô, gravar, mas foi mal. Desculpa aí, pode ter o seu canal de quê? O seu canal é de quê? É, meu canal é todo mundo, cara. Tem blog, blog, entendeu? Tem tudo essas paradas do teu canal? Qual o nome do teu canal? Caraca. Aê, Levidal. Caralho, mano. Aí, eu vou te falar. O cara é tesouro, que eu já me dei, mas eu falei, pô, qual é esse cara? Pô, você é maluco, cara. Galera, galera. Se liga, galera. Pô, eu tô até bolado agora, hein? Tô até bolado. Esse cara te botou uma furada. Galera, o cara aqui, ó, me enquadrou, tudo bem, ele fez certo o que deveria ser feito. Da forma que eu cheguei, a forma que eu cheguei, ele tá certo. Galera, se inscreva no canal dele e fala que veio do canal do JR Dublê e que ele foi o cara que, ó, quase ferrou o Dublê, maluco. Caraca, mano. E ele, na série, cara feia, tinha tido agora. Foi mal, mano. Tá lá. Desculpa aí, cara. Desculpa aí, foi mal. Desculpa, mano. Desculpa aí, na moral. Desculpa, mano. Valeu. Tranquilão? Falou? Desculpa aí, Raider. Tranquilão. Tranquilidade? Foi mal, beleza? 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 Poxa, quer pegar aqui com a gente. Caraca, é o bravo mesmo. Fala aí, beleza? Se você gravar. Tranquilão. Tranquilão. Beleza? Beleza? Tranquilidade? Tranquilidade? Tranquilidade, né, chefe? Então, eu acabei de chegar aqui. É, aquela combe mesmo? Aquela combe altinha, branca. Isso. Chefe, tem um coro aqui, tá ligado? O coro aqui, tá aqui. Para, menino. Ele vai abusar de ter uma bandana na cabeça, uma parada amarrada, né? Tá bebendo a aguinha. Tá bebendo a aguinha. Tá bebendo a aguinha, tá bebendo a aguinha, tá bebendo a aguinha. É, garoto. Caraca. É, garoto. É, garoto. É, garoto. Pegou a via, cara. Pega lá. Ô câmera, quem tem câmera? Falei o câmera. Relaxa, mano. Tem nada que ver, calcinho. Tem nada que ver, calcinho. Tem nada aqui não, joão. Tá gravando. Sério, tô gravando. Entra aí, olha só. O que que tem de festa lá? Entra lá. Falei a outra parte. Falei mal, mano. Falei mal, mano. Falei mal, mano. Falei mal, calcinho. Olha a câmera. Olha a câmera. Desculpa aí, cara. Olha a câmera lá. Olha a câmera lá! Olha a câmera lá! Olha a câmera lá, vamos fazer mal aí, brother. Desculpa aí! Desculpa, brincadeira aí! Caladinha, vamos! Vamos formar, desculpa! Desculpa aí! Não, tranquilo, tranquilo aí! Eu tô ligado... Eu tô te formando então, formando! Desculpa aí, cara! Desculpa aí, o Inverso! tudo bem tudo bem tudo bem tranquilo a brincadeira posso botar posso botar mais no vídeo tem certeza não vai dar problema ficou mais calmo posso botar mais no vídeo posso mesmo tem caô meu Deus que isso que é caô posso botar mais na brincadeira posso mesmo vai embora tem que vir maluco então é isso galera nem tudo são flores né tem hora que a gente se dá mal também né compartilha deixa o like aí comentem galera beleza vamos pra cima tamo junto